E aí, meu? Como é que você tem coragem de vir aqui em casa? Falar o meu nome E ainda dizer um monte de coisa sem sentido Achando que isso vai fazer eu esquecer tudo o que você fez? Hã? Claro, você é muito autossuficiente pra assumir teus erros, né? Você nem deve estar se sentindo culpado Tudo bem Eu vou refrescar sua memória Era uma vez um ser alegre, feliz, otimista Que sonhava em contribuir com o mundo Que não acreditava de jeito nenhum Que a terra, que a vida Era simplesmente um passatemo sem significado algum Era um ser alegre Mas quer saber? Por sua culpa Por sua irresponsabilidade Hoje esse ser É só uma sombra do que já foi Hoje esse ser sente Mas só consegue expressar Quando tem diante de si alguém Hoje esse ser é cego Dependente E perdido no próprio caminho Na escuridão Mas quer saber? Talvez eu tenha que te agradecer Isso mesmo Te agradecer Não perdoar Porque isso não vou poder fazer nunca Mas te agradecer Agradecer por ter me tornado instrumento da arte Assim como fazem aqueles grandes atores Diante do seu público Ou então Te agradecer por ter me tornado Apenas mais um que não sabe bem Qual o seu sentido aqui na terra E até a próxima